Eu queria pedir a todos os irmãos para os seus lugares, eu sei que é sempre bom conversarmos um bocadinho, matar as saudades, faz falta, não é? E faz parte do nosso convívio, mas temos que trabalhar com o tempo. Queria aproveitar esse momento para saudar a todos os irmãos, aqueles que estão aqui conosco e aqueles que nos acompanham também lá em casa. Desejamos a todos graça e paz da parte do nosso Senhor e que as suas bênçãos possam ser derramadas sobre cada um de nós. Cada dia da nossa vida é uma dádiva, é um presente de Deus, é uma prova da sua misericórdia. E nós podemos agradecer a Deus porque ainda podemos estar juntos aqui, celebrando este culto presencial, quando sabemos que em várias partes do mundo muitos dos nossos irmãos já não podem fazer por causa desta situação presente. Mas nós estamos aqui com o propósito de celebrarmos este culto ao nosso Deus, engrandecer o Seu nome. Ela é a razão da nossa vida, mas também da nossa presença aqui. Então vou pedir que possamos estar em silêncio enquanto ouvimos o prelúdio que será tocado e nós estaremos em oração, suplicando a graça e a bênção de Deus sobre o culto que iremos prestar a este nosso Deus. Vamos então ouvir o prelúdio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Nós estamos aqui com os nossos corações gratos a esse Deus fiel que não muda. A sua fidelidade continua constante e Ele cumpre sempre todas as promessas que faz. Ele é um Deus que merece toda a nossa confiança. Bendize, ó minha alma, dizia o salmista, num diálogo pessoal com a sua própria pessoa. Um exercício espiritual muito importante. Cada um de nós falar consigo próprio, com a sua própria alma. E o salmista falava com a sua própria alma. Muitas vezes dizia, porquê estás abatida, ó minha alma? E às vezes incentivava a própria alma, dizendo, bendiza o Senhor, ó minha alma. E nós temos que fazer esse exercício, porque temos que encontrar sempre razões para adorarmos o nosso Deus, independentemente das circunstâncias. Mais uma vez, quero agradecer a presença de cada um dos irmãos que venceram o frio e estão aqui com o propósito de juntos celebrarmos, então, esse grande Deus que mudou as nossas vidas, nos trouxe salvação e sentido e propósito para a vida. E nós estamos aqui para o engrandecermos. Então, vamos começar essa primeira parte lendo a Palavra de Deus. Vou pedir, então, aos irmãos para ficarem de pé com esta série de textos bíblicos intitulado Bendiza o Minha Alma. Então, vamos ler alguns trechos do Salmo 103, onde o salmista bendiz ao Senhor. Vamos começar, então, com a congregação, seguindo aquela ordem que encontramos ali. Então, os irmãos, podem iniciar. Bendiz ao Minha Alma, ao Senhor, e de tudo o que há em mim, bendito ao seu santo nome. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Bendiz ao Minha Alma, ao Senhor, e não desqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo o bem. Bendiz ao Senhor, ó Deus, Deus, poderosa e em força, e que cumprisa as suas ordens, oferecendo a voz da sua palavra. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendiz ao Senhor, ó Deus, todos os seus exércitos, ó Deus, o ministro de Deus, que despretais a sua vontade. De eternidade a eternidade, a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu pacto, e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Hoje é tempo de louvarmos o nosso Deus, por isso é que estamos aqui para engrandecer o seu nome. Bendizer significa dizer bem de alguém. Significa elogiar, exaltar, dizer palavras bonitas. É a mesma coisa louvar a Deus. Louvar a Deus significa dizer o bem de Deus, contar todas as coisas que Deus tem feito. E nós temos mais do que razões para louvarmos então o nosso Deus. E hoje é o dia, não espere amanhã. Louve-o hoje, enquanto tens um fôlego de vida. Hoje é dia, não espere amanhã. acho que o Deus está. Orde-o hoje é dia. Em nossa vida, adora-se o Espírito, Então é só cantar E a Cristo ressaltar A sua glória encherá este lugar Se vai louvar Se vai louvar É um dos louvores dessa vida E é seu prazer cumprir o que nos diz Então é só cantar E a Cristo ressaltar A sua glória encherá este lugar Glória a Deus Glória a Deus Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós a vida adora o seu Espírito Então é só cantar E a Cristo ressaltar A sua glória encherá este lugar Se vai louvar No meio dos louvores Deus habita E é seu prazer Cumprir o que nos diz Então é só cantar E a Cristo ressaltar A sua glória encherá este lugar Se glória a Deus Sim, glória a Deus Sim, glória a Deus Sim, glória a Deus Amém! Glória ao nosso Deus Diz o cântico, baseado em salmos, que ele habita no meio dos louvores A presença de Deus é cercada sempre de louvores De anjos, mas também de homens e mulheres Que são salvos pelo sangue do Cordeiro E nós começamos aqui o nosso prelúdio, o nosso ensaio Iremos cantar por toda a eternidade ao nosso Deus Nós estamos aqui para louvar esse grande Deus Levantar as nossas vozes, expressar aquilo que nos vai na alma No fundo, louvar a Deus é isso É dizer ao nosso Deus aquilo que nos invade o coração Reconhecer tudo o que fez por nós Tudo o que continua a fazer E nós só podemos expressar a nossa gratidão a esse grande Deus Levantemos as nossas vozes E continuemos então a louvar o nosso Deus Levantemos as nossas vozes Levantemos as nossas vozes Adoremos ao Senhor Proclamemos a grandeza hoje Adoremos todos juntos Exaltemos ao Senhor Exaltemos ao Senhor Cantemos as nossas vozes E cantar, cantem a nossa vozes Sempre ao Senhor Diga-lhe a glória E cantem, cantem, ao nosso Deus Que sobre o trono Hoje está O Senhor O Senhor Diga-lhe a glória Sempre a Ele E cantai, cantai ao nosso Deus Que sobre o trono hoje está Ó louvão e a glória sempre a Ele Levantemos nossas vozes Adoremos ao Senhor Proclamemos a grande Exaúdo hoje Adoremos todos juntos Exaltemos ao Senhor Levantemos nossas vozes E lhe ouvimos sempre Sempre ao Senhor E cantai, cantai ao nosso Deus Que sobre o trono hoje está Ó louvão e a glória sempre a Ele E cantai, cantai ao nosso Deus Que sobre o trono hoje está Ó louvão e a glória sempre a Ele E cantai, cantai ao nosso Deus Que sobre o trono hoje está Ó louvão e a glória sempre a Ele Só Ele merece o nosso louvor E nós estamos aqui para exaltar o Seu nome Ó Pai, nós Te louvamos Nós Te agradecemos pelas bênçãos recebidas Obrigado pela salvação que temos em Cristo Obrigado pelo perdão dos nossos pecados Obrigado ao Pai Santo Porque Tu vieste ao nosso encontro e à nossa busca Obrigado ao Pai Porque antes mesmo de termos Te conhecido Tu já nos amavas com amor incondicional Ó Pai, nós Te agradecemos Obrigado pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo Na cruz do Calvário Obrigado pela liberdade que Tu ainda nos dás De podermos estar aqui juntos Celebrando e engrandecendo o Seu nome Receba todo o louvor, toda a adoração Toda a honra que nós Te tributamos esta manhã Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor Em nome de Jesus, amém Amados, antes de se sentarem Podem virar-se a quem está ao vosso lado Membro da família E podem dirigir uma palavra de saudação Ainda aguardamos Para o dia em que teremos a oportunidade de um abraço Bem forte Vamos acumulando a saudade até aquele dia Podem assentar-se, irmãos Queria aproveitar este momento para alguma informação Como os irmãos podem notar O nosso pastor não está aqui conosco Juntamente com a família também Eles estão a cultuar o nosso Deus Na Igreja Irmã, Igreja Batista de Loures Ontem foi o dia do concílio Do nosso irmão Adilson Alguns irmãos conhecem, outros calhar não Ele não falava muito Mas foi nosso irmão aqui durante muito tempo Foi nosso diácono também Membro desta Igreja Diácono e também professor da classe dos jovens Os irmãos se lembram? Ele ainda pregou Já depois de estar ali em Loures Ajudando a Igreja Estava a passar por um processo E depois de alguns meses Vamos dizer assim De ajuda espiritual Da assistência A Igreja chegou à conclusão De que era a pessoa indicada Para pastorear aquela Igreja E como nós temos essa prática Sobretudo as Igrejas Batistas Não recebemos as pessoas Só porque dizem Eu quero ser pastor Ou porque dormi Acordei e o Senhor deu-me um sonho Para ser pastor As coisas não funcionam assim Quando alguém sente essa chamada A Igreja reconhece esta chamada Porque quem chama é Deus No fundo Eu digo que a Igreja não consagra No sentido A Igreja não chama as pessoas para o pastorado Quem se separa e consagra é Deus O que as Igrejas fazem É reconhecer isso Pelos dons Pelas capacidades Pelo caráter A Igreja reconhece Essa dádiva de Deus E a Igreja de Loures reconheceu Que o irmão Adelson Seria a pessoa indicada Para pastorear a Igreja Então ontem foi o concílio examinador Tinha que passar por processo Para saber quais são as suas convicções Como é que foi a sua experiência de fé Tudo aquilo que se faz no concílio E pelos resultados que nós ouvimos O irmão passou com excelência Então é muito boa a Igreja E os irmãos que estiveram lá O grupo de pastores ficou muito contente Com as respostas do nosso irmão E hoje então é o culto da consagração Ou do reconhecimento da Igreja Portanto hoje então ele será apresentado Como pastor da Igreja Batista de Loures E o nosso pastor então é o convidado também Para estar ali e dar a Palavra de Deus Então vamos louvar o nosso Deus Porque Ele continua a levantar obreiros Para orientarem a sua Igreja A Igreja é do Senhor Jesus Cristo Não dos pastores Os pastores são chamados para orientar E dirigir a sua Igreja Então é bom quando as Igrejas recebem Esses homens chamados por Deus Com todas as suas debilidades, limitações E sobretudo com a sua necessidade Da oração das Igrejas Os crentes são no fundo Um pouco responsáveis Pela própria espiritualidade dos pastores Isso não é muito dito Não é dito muitas vezes Mas essa é a grande realidade Muito daquilo que é o Ministério dos Pastores É fruto e é resultado Das orações dos crentes Do apoio dos crentes Então vamos orar para que o irmão Adilson Tenha um Ministério abençoado ali em Loures Antes da exposição da palavra Eu queria pedir ao nosso irmão Gabriel Para nos dirigir uma palavra de oração Agradecendo tudo aquilo que aconteceu lá em Loures E agora eles devem estar em culto também A partir das 11 Portanto E pedir também que Deus possa abençoar o irmão Adilson E também orar pelo nosso país E também pelos outros países Que estão a passar por esse flagelo Estava a ouvir as notícias Daquilo que está a acontecer entre outros países Sobretudo no Brasil No estado de Manaus É algo dramático Tremendo Nós precisamos de dobrar os nossos joelhos Para aquelas famílias que estão a ser atingidas De uma forma dramática E ouvindo os médicos quase que com as mãos na cabeça Porque não podem fazer muito Não há máquinas, não há aparelhos E eles veem os doentes a sucumbirem com falta de ar E não podem fazer nada Isso é dramático É doloroso Sobretudo para quem é profissional E foi treinado para salvar vidas Então vamos orar pelos nossos irmãos No Brasil E noutros países também E aqui também no nosso país Então Irmão Gabriel Pode nos dirigir uma palavra de oração Para nós que estão nos céus Primeiramente agradecemos Senhor Por podermos estar aqui reunidos neste domingo Podemos estar juntos para louvar o teu nome E receber a tua mensagem Te agradecemos por termos permissão para isso Te agradecemos também Senhor Pelo que aconteceu ontem Na Igreja Batista de Loures Por aquele concílio tão abençoador Pelos testemunhos que foram dados Senhor E por mais um obreiro que o Senhor Chamou, orientou o Senhor E que está hoje a ser consagrado Que o agora pastor Adilson Senhor Possa ser uma benção Ali naquela Igreja E que a Igreja também possa ser uma benção Na vida dele Que aquela Igreja possa crescer E fortalecer-se Senhor E fazer a diferença Naquele bairro e naquela região Senhor, pela situação Que estamos a viver como país Mas também como mundo Senhor, te pedimos misericórdia Também te pedimos sabedoria Senhor, para os nossos governantes E para os governantes dos outros países Que estão a passar por esta crise É fácil Senhor criticarmos Quando estamos de fora E dizer o que está mal Mas sabemos que É difícil estar nessas posições Que o cargo é pesado E Senhor, te pedimos Que lhes possa ajudar a sabedoria Para tomar as melhores Decisões E decisões não Não motivadas pela política Senhor, mas motivadas pelo que é Melhor para os cidadãos De cada um desses países Abre-se Senhor os nossos corações Para a mensagem que vamos Ouvir agora Que estejamos atentos e preparados para ela Em nome de Jesus Amém Amém Amados Para a nossa meditação esta manhã Eu queria partilhar com os irmãos Um dos textos bíblicos Um dos salmos que Todos nós gostamos muito Pelo seu teor E várias vezes nós até começamos O nosso culto com essa palavra Que se vai tornando um slogan Não é? Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor E nós vamos refletir hoje nesse salmo E estudar um pouco aquilo Que deve ser também a nossa atitude Quando pensamos na igreja Quando pensamos na nossa espiritualidade Quando pensamos no culto E quando pensamos no próprio Deus E tudo isto está ligado Na perspectiva bíblica Não vale só aquilo que nós fazemos Segundo o ensino bíblico O que conta muito na espiritualidade cristã É a motivação Com a qual nós fazemos as coisas Não propriamente aquilo que se faz Há muitas pessoas que fazem boa prática religiosa Aconteceu por exemplo no tempo do Senhor Jesus Cristo Com os fariseus Olhando para o nível do povo comum Não havia um grupo mais espiritual Podemos dizer assim Do que os fariseus Um grupo que evidenciava Amar o próprio Deus Amar a lei de Deus E procurar viver uma vida Que era um exemplo Ou seja Os fariseus eram considerados O padrão da própria espiritualidade Dentro de Israel Aliás Eles próprios se orgulhavam disso Por isso é que olhavam para o povo comum E achavam que eles eram superiores Porque tudo apontava para isso E por que que eles chegavam a essa conclusão? Porque eles faziam as coisas Porque eles obedeciam as regras da religião Porque eles obedeciam todas as horas estabelecidas Para fazerem suas orações Porque eles jejuavam Porque eles davam as molas Então eles faziam praticamente aquilo Que a própria religião exigia Obviamente chegavam à conclusão Que eram superiores Era o fazer mais importante Era aquilo que era visível Diante dos outros E alguns até Como o Senhor Jesus Cristo vai condenar Quando faziam as suas orações Em vez de o fazerem em privado Eles o faziam em público O Senhor Jesus Cristo vai censurar essa atitude Eles estavam nas esquinas E como tinham horários Para fazer as suas rezas As suas orações diárias Então ficavam nas esquinas Onde as pessoas passavam E as pessoas olhavam para eles E os admiravam Como espirituais Vejam como aquele homem Está ali parado Durante não sei quantos minutos A fazer as suas orações Este deve ser um homem de Deus E eles gostavam disso E aqueles que estavam as molas Também o faziam publicamente Não é? Quando havia muita gente Então eles vinham com as suas moedas E entregavam as pessoas Que estavam ali necessitadas Obviamente isso demonstrava A bondade do seu coração E outros faziam jejum Só que o jejum É um exercício espiritual interior Mas muitos o faziam E para que os outros Soubessem que eles fazem jejum Então ficavam com o seu rosto Desfigurados Alguns até quase que não se penteavam Aliás, há textos que dizem Que outros colocavam mesmo pó Não é? Colocavam pó sobre a cabeça Cinza E quando passavam pelas ruas Facilmente se podia saber Aquela pessoa está A praticar jejum Não é? A cara era triste E ele se mostrava frágil Como alguém que não comeu E facilmente os outros Podiam reconhecer Que essa pessoa Estava a jejuar E tudo isso Estava circunscrito ao fazer O mais importante era fazer E que os outros Vejam que nós fazemos Aquilo que a nossa religião manda E quando o Senhor Jesus Cristo Observou tudo isso Ele disse Não, não, não Isso está errado Não basta fazer as coisas O mais importante É a motivação Pela qual se faz as coisas É a finalidade Que está Por detrás dos atos É aquilo que a pessoa Pensou Planeou Antes de realizar o ato Não o ato em si O ato em si Pode ser bonito Mas pode perder o seu valor E Jesus disse isso A oração vale O jejum É um bom treino É um bom exercício espiritual Dar esmola aos pobres É uma boa expressão De solidariedade Mas todas essas coisas Podem perder o seu valor Quando? Quando a motivação Fora errada Quando a motivação Fora uma motivação errada E muitos o faziam Para terem admiração Dos outros É claro que na perspectiva Dos humanos Eles praticavam Cumpriam Todas as regras Da religião Ou seja Faziam aquilo Que a religião pedia Mas na lógica Do Senhor Jesus Cristo Essas coisas todas Perderiam Ou perdiam o seu valor Quando o seu foco Não era Deus Por isso é que ele Inverteu as coisas Diz Se fizeres a tua oração Entre no teu quarto Não é preciso Que as pessoas saibam Que tu faz a oração É verdade que é um momento Para fazer uma oração pública Mas na grande maioria Das vezes A oração é feita em casa Então entra no teu quarto Fecha a porta a ti E ele diz Por quê? O mais importante É a avaliação de Deus Porque tu estás a falar Com Deus Então a sua avaliação Deve ser A tua motivação principal Podes dar as molas sim Mas se a tua mão esquerda Dei as molas Nem sequer a tua mão direita Saiba Ele usou essa metáfora Para dizer assim Não é preciso Tocar trompetas Trompetas Não é preciso dizer A todo mundo Aquilo que tu faz Em favor dos outros Beneficie alguém E fique em silêncio Porque é a avaliação Que conta É a avaliação de Deus Quando fizeres jejum Também faça jejum Não é preciso dizer A toda gente Que olhas todas De ontem sem comer Não Tome banho Penteia-se Faça maquiagem Isso daí é como se nada Tivesse acontecido O que importa É o teu compromisso Com Deus Tu te privaste Daquilo que tens direito De alimentação Do sustento Que Deus te permitiu ter Para se concentrar Numa realidade espiritual De oração Então privaste-te De um direito teu Para com Um exercício espiritual Então partilhe isso Só apenas com Deus Não é preciso Que os outros Saibam que tu fazes isso Então o Senhor Não estava a invalidar A prática em si Apenas estava a colocar Essa prática No seu devido lugar Pensando sempre Nas motivações E a pergunta Que nós devemos fazer Qual é a motivação Que nos traz A um culto Quando nós pensamos No culto Quando de manhã Acordamos no domingo Para vir ao culto O que é que nos move O que é que nos motiva Nós pensamos assim Será que vou ter Que estar presente Porque se eu não for As pessoas vão querer saber O que é que se passa comigo Vou picar o meu ponto Vou Digamos assim Tranquilizar a minha consciência Para dizer Que olha Pelo menos fui lá E marquei a minha presença Vou ter que estar lá Para o pastor Não estar a telefonar A tentar saber O que é que se passa comigo Ou vou lá Por uma motivação Mais profunda ainda O que é que nos motiva Qual é a atitude Que nós temos E é isso E é disso que o salmista Vai tratar aqui No salmo 122 Então peço aos irmãos Que abram as suas bíblias Os seus telefones Para lermos então Esse texto maravilhoso O autor deste salmo É Davi Pelo menos esse é um concesso E este salmo Faz parte Dos 15 salmos Chamados salmos De peregrinação Ou salmos De viagem Ou de rumagem Alguns até dizem Salmos das escadas Eram salmos Dentuados Pelo povo Quando fazia A sua viagem Digamos assim Aquelas viagens Que eram obrigatórias Para Jerusalém Pelo menos Três vezes Qualquer homem adulto Devia aparecer Por um ano Em Jerusalém Isso fazia parte Também do seu Digamos assim Da sua experiência religiosa Pelo menos Três vezes Um homem adulto Quer viver Sem qualquer parte Do mundo Devia aparecer Em Jerusalém Essas eram as regras E nós encontramos Essas orientações No capítulo 23 De Êxodo Deus ali estabeleceu E disse que Essas eram obrigações Tanto eram festas Permanentes E todo o homem Devia aparecer Êxodo capítulo 23 Estão lá as três festas Dos três momentos E Levítico capítulo 23 Também Ali encontramos Mais detalhes Não é Daquelas festas Que eram obrigatórias E daquelas que não eram Obrigatórias Mas qualquer bom Israelita Gostaria de participar E como nós sabemos Nessa altura Muitos judeus Quase que a maioria deles Vivia fora de Israel Fora do território De Israel E muitos deles Viviam em Israel Mas viviam longe De Jerusalém Viviam na Galileia Por exemplo Então todos tinham Que fazer aquelas Grandes viagens Até Jerusalém Para participar Naquelas festas E Davi escreveu Este salmo Muito antes Da construção Do templo Obviamente Nós sabemos Que não foi Davi Que construiu o templo Portanto Quando lemos Este salmo aqui E quando nós ouvimos Casa do Senhor Temos que pensar Mais na cidade Em si Do que no templo Porque só Salomão Digamos assim Irá construir o templo E Davi escreveu Este salmo Muito antes Então quando ele fala Da casa do Senhor Aqui Do berrite Do Senhor Ele está a falar Da cidade De Jerusalém Que Deus tinha instituído Para ser a casa O lugar Onde toda a nação Se devia juntar Para prestar culto Só que Davi era um profeta Aliás Um dos profetas Mais extraordinários Do Antigo Testamento É Davi Nós quando pensamos Nos grandes profetas Do Antigo Testamento Normalmente pensamos Em Isaías Em Jeremias Não é? E os outros Em Daniel E etc Mas Davi É um dos grandes profetas Do Antigo Testamento Ninguém escreveu mais Profetizou mais Sobre o Senhor Jesus Cristo Do que o rei Davi E como é que nós sabemos Que ele era profeta? Porque o Novo Testamento Confirma Lá no livro de Atos dos Apóstolos Pedro diz isso Que quando Davi fala Lá no Antigo Testamento Que Deus não permitiria Que o seu servo Passasse pela decomposição Que o seu corpo Apodrecesse Davi não estava A falar de si Mas estava a falar Do Senhor Jesus Cristo Porque Davi morreu E o seu corpo Apodreceu Então se ele estivesse A falar dele Então significa Que as suas palavras Não se cumpriram E Pedro pega nesse salmo Interpreta Diz assim Como Davi era profeta Então ele falou Sobre Jesus Cristo Por isso que o seu corpo Não podia ser deixado No túmulo Ao terceiro dia Ele ressuscitou E Davi Já tinha previsto isso E quando nós lemos Outros salmos Que Davi escreveu De uma forma maravilhosa Até o sofrimento Do Messias O preço pelo qual Seria traído Tudo isso Foi previsto Pelo rei Davi E ele aqui escreve Um salmo Que viria a ser Incluído Nos 15 salmos De peregrinação Vou então pedir aos irmãos Para ficarem de pé Comigo para lermos Então esse salmo Maravilhoso Se todos tivéssemos A mesma versão Pediria que léssemos Em uníssono Mas como sei Que há várias versões Então vou ler aqui Os irmãos podem acompanhar Na vossa versão bíblica Diz assim Salmo 122 Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Pararam os nossos pés Junto às tuas portas Oh Jerusalém Jerusalém Que estás construída Como cidade compacta Para onde sobem as tribos As tribos do Senhor Como convém em Israel Para renderem graças Ao nome do Senhor Lá estão os tronos de justiça Os tronos da casa de Davi Orai pela paz de Jerusalém Sejam prósperos Os que te amam Reine paz Dentro dos teus muros E prosperidade Nos teus palácios Por amor dos meus irmãos E amigos Eu peço Haja paz em ti Por amor da casa do Senhor Nosso Deus Buscarei o teu bem Até aqui Oh nosso Deus Mais uma vez Estamos diante de ti Obrigado pela salvação Que temos em Cristo Obrigado pela oportunidade De estarmos aqui Congregados Obrigado Pai Santo Pela bênção que temos Dessa família de fé Por cada irmão Por cada irmã Que faz parte Da nossa caminhada de fé E da nossa peregrinação aqui Agora suplicamos A tua graça Pai Santo Para que a tua palavra Fique bem colocada No fundo dos nossos corações E cada um de nós Shalom Que vem de Shalom O nome original Não era Jerusalém O nome original Era Jebus Foi Davi Quando conquistou Dos Jebuseus Não é Que eram os donos Digamos assim Os residentes daquela cidade Que lhe deu então Esse nome Para simbolizar A paz daquele país Como nós sabemos Os israelitas Sempre foram comerciantes E toda a história De Israel Sempre provou isso Que onde os judeus Saíam E entravam no mercado Sempre se tornavam Os grandes empresários Os grandes patrocinadores Esse é um dom Natural Que eles tiveram Naquele tempo E tem até nos dias de hoje Se nós fizermos um estudo Pela internet E vermos E tentarmos encontrar Os grandes empresários Das grandes empresas Multinacionais do mundo Nós veremos sempre Por detrás Há um judeu escondido Não é Eles têm um dom qualquer Quando entram no mercado Eles acabam por nominar Com muita facilidade Então a maior parte Das pessoas Vivia fora do território De Israel Para conseguirem Simgrado na vida Só que como religiosos Que eram Tinham que obedecer As regras E chegarem A Jerusalém A cidade santa Que tinha Um significado específico Para qualquer bom judeu Como eu disse Quando Davi escreveu Esse salmo Ainda o templo Não tinha sido construído Ele conquistou a cidade Deu-lhe o nome de Jerusalém E a arca de Deus Que simbolizava A presença do próprio Deus Foi trazida Até a cidade de Jerusalém Onde durante o festival Da presença da arca O próprio Davi O próprio Davi Até chegou a dançar Não é? Ao ponto de escandalizar Até a própria família Porque ele vibrava com Deus É essa a diferença Que nós encontramos Em Davi Um homem com as suas fragilidades Com as suas limitações Com seus problemas de vida Até existenciais Mas um homem Mas um homem que marcou A história de Israel E continua a marcar A história bíblica Porque era um homem Que privava com Deus Era um homem sensível À vontade de Deus Era um homem Que quando falhava Não tinha vergonha De expressar O próprio arrependimento E de escrever até Sobre o seu próprio pecado Não são todas as pessoas Que fazem isso Mas Davi privava Tanto com Deus A sua intimidade com Deus Era tanto Que quando ele estava mal Ele dizia E quando ele estava bem com Deus Ele expressava isso Nos seus cânticos E também naquilo Que foi escrevendo E esses salmos Que nós encontramos aqui É a partir do salmo 120 Até o salmo 134 Os irmãos sabem Que são considerados Salmos de viagem Ou seja Foram selecionados Já tinham sido escritos Separadamente Mas foram agrupados Selecionados Para comporem Os dinos preferidos Dos peregrinos Quando saiam Das suas terras Para a cidade De Jerusalém Para cumprirem Aquelas festas religiosas Então vinham ao longo Do caminho Entoando esses salmos aqui Até o salmo 34 Que é um dos mais pequenos E ali claramente Vemos que eles já estão No templo Então cantam Aquela vitória da chegada E as viagens Não eram fáceis Alguns viajavam Dias Semanas E outros Viajavam meses Portanto era uma exigência E estar com os outros Durante a peregrinação Era uma alegria Encontrar familiares Amigos Com cidadãos Ao longo da viagem Era motivo de alegria Só que Davi Começa O seu salmo Por dizer Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor A ideia aqui Não é que ele já estava em viagem Mas a ideia que fica É que Ainda Na residência De qualquer imigrante Quando os outros Vizinhos Compatriotas Diziam Olha Está a chegar a data Da festa Temos que subir Até Jerusalém E isso trazia alegria E Davi De uma forma poética Vai dizer assim Que eu senti Uma grande alegria E a palavra Alegrar-se aqui É mesmo Entusiasmar-se É mesmo Uma vibração emocional Ou seja Quando alguém dizia Olha Está a chegar a data Temos que subir Até Jerusalém Havia uma alegria Tremenda No coração Do salmista aqui Mas ele está A encarnar Digamos assim O sentimento De qualquer bom Peregrino E de qualquer bom Israelita Alegrei-me Quando me disseram Disseram o quê? Vamos à casa Do Senhor É isso que motivava A sua ida Não era apenas Para cumprir Um ritual religioso Não apenas Porque Deus tinha dito No Antigo Testamento Que essa ida Era obrigatória Era uma viagem Obrigatória Em termos religiosos Mas havia Uma motivação correta E havia uma alegria No coração Irmãos Nós estamos a caminhar Para dias De incerteza Nós não sabemos O problema Que estamos a enfrentar Se vai agravar Ou o surgimento Da vacina Vai abrandar A situação E temos que ter Muito cuidado Para não seguirmos Apenas as notícias Que nos querem vender Muito provavelmente Essa situação Ainda se vai prolongar E alguém Até falava No outro dia Do Covid-21 Já há isso Porque os irmãos Já sabem Que muitos textos Foram encontrados Onde já se falava De um tal Covid Não é? Nós só enfrentamos Em 2020 Mas parece que já havia Alguma coisa escrita Por aí Que haveria Uma pandemia Que iria afetar A humanidade E muitos ainda Já estão a comentar Que no final De 2021 Portanto virá Um outro surto Uma outra variante Que vai ter que exigir Uma outra vacina Que será chamada Vacina contra o Covid-21 Já não é contra o Covid-19 Então nós às vezes Olhamos para essas coisas E pensamos Em que mundo estamos? Será que o que está a acontecer Apenas fruto do acaso? É um acidente apenas No curso do universo? Há algumas mentes Por detrás disso tudo Há complôs Há organizações Etc Nós ficamos um pouco confusos Mas temos que estar preparados Também pelo pior As coisas podem não melhorar E podem piorar E uma das coisas Que nós sentimos falta Até aqui Já É a nossa experiência De comunidade Só o facto De não nos podermos abraçar E termos um tempo Em que saímos dos bancos Já sentimos isso E nós já vivemos Alguns meses No ano passado Em que não podíamos Nem sequer ter Os cultos presenciais Graças a Deus Vivemos num tempo Em que há tecnologias E mais uma vez Uma palavra Aos nossos irmãos Que se esforçam Para nos facilitar a vida Mesmo com limites Com limitações Com tudo reduzido Não é a mesma coisa Com o calor humano Mas mesmo assim Ainda nós podemos ter Todas as nossas atividades Em dia Através do Zoom E do YouTube Nós temos que agradecer A Deus Mas mesmo tendo Essas possibilidades todas Nós sabemos Por experiência própria Até pela própria Cultura latina Isso não nos basta Nós gostamos Do calor Do abraço Do beijinho Da presença E mesmo saindo Nessa dimensão Cultural e humana Quando vamos Na nossa dimensão De fé Nós sentimos Falta da vida Comunitária Porque a espiritualidade Que se dá É uma espiritualidade Comunitária Nós não somos Não fomos chamados Para sermos Crentes solitários Não O cristão É um crente Solidário E a vida Comunitária Já faz parte Da nossa própria Experiência Aliás Nós O que nos dá Equilíbrio Na nossa própria Espiritualidade É o conceito De pertença Eu não sei O que se passa Com cada um Dos irmãos Que está aí Só posso Louvar a Deus Que a vida Dos meus irmãos Tem muita influência Para a minha Espiritualidade também Porque nós Não seríamos Os mesmos Se não tivéssemos Uma vida Comunitária Se não tivéssemos Homens e mulheres Irmãos e irmãs Que nos vão acompanhando Na nossa caminhada De fé Com apoio Com oração Com intercessão Com exortação Vamos nos estimulando Uns aos outros Com os olhos Postos em Cristo Em Cristo Mas também Com o abraço A quem está A caminhar Connosco Que faz parte Da nossa Peregrinação Exatamente como Acontecia com o povo De Israel Quando cada família Saia do seu país Do seu local De residência E encontrava Outras famílias Durante o caminho Sentia uma alegria Tremenda Porque juntos Estavam a caminhar Até a casa do Senhor É isso que os motivava É isso que fazia com que eles pensassem Durante o ano inteiro Quando chegar aquela data Então eu vou estar em Jerusalém Na casa do Senhor E havia uma alegria indizível Que Deus não permita Que Deus não permita Que essa situação Que estamos aqui a viver Esfrie O nosso senso de comunidade Que Deus não permita Porque nós como seres humanos Sofremos Um fenômeno Psíquico Ou psicológico Que se chama Psicoadaptação Nós nos adaptamos Facilmente As circunstâncias Alguma coisa Que nos encanta Um dia Com o passar do tempo Nos adaptamos Já não nos encanta E com muita facilidade Alguns estão a perder A vontade De se reunir Como igreja Presencialmente Mesmo Quando os estados Quando os governos Permitem Ficamos tão habituados E irmãos Não é a mesma coisa E eu quero dizer Não é a mesma coisa Estar a assistir um culto Porque acaba por ser Mesmo assistência Muitas vezes E não participação Do que estarmos presentes Os irmãos já tiveram Essa tentação Que eu já tive Talvez os irmãos Nunca tiveram Em que nós estamos A assistir um culto Em casa E o culto está a decorrer Talvez um grupo O grupo de levou Está a cantar Ou alguma coisa Está a ser feita aí E eu coro rapidamente Para tirar uma chávena de café Ou para aquecer a água Para vir sentar aí Ou buscar qualquer Já vos aconteceu? Ah, estou com frio Vou sair daqui Vou buscar casaco Lá no quarto E depois volto Sabem? Essas coisas interrompem O nosso culto Não é? É algo que nós Não podemos fazer aqui Porque a nossa concentração Praticamente desde o primeiro minuto Até o último É acompanhar e participar Daquilo que está a acontecer Mas o estarmos A vontade Em nossa casa Sempre nós teremos Algumas interrupções Que vão impedir Digamos assim Aquele espírito de continuidade Não é a mesma coisa Que Deus Não permita Que essa situação toda Da qual nós Somos alheios Porque não depende de nós Afete O nosso senso de comunhão E o salmista Sentia alegria Agora vejam O que ele continua A dizer nesse mesmo salmo Acompanhem-me Então Versículo 2 Agora está Esse salmo É considerado O salmo de peregrinação Mas também O salmo de chegada Ou seja Quando era entoado Esse salmo 122 As pessoas já estavam Diante da cidade de Jerusalém Por isso é que o salmista Que vai dialogar Ele vai conversar Como se a própria cidade de Jerusalém Fosse uma pessoa Vejam o que ele diz Pararam os nossos pés Junto às tuas portas Oh Jerusalém A alegria ainda está no coração E quando cada imigrante Cada peregrino Contemplava a cidade O lugar de encontro Então ele sentia Aquela alegria E diz ele Jerusalém que está Construída Como uma cidade compacta Aqui a ideia de compacta É uma cidade unida Ou uma cidade unificada No tempo de Davi Jerusalém não era tão grande Assim como no tempo de Salomão Mas era uma cidade Que representava o que? A convergência das tribos Ou seja Havia um significado Naquela cidade Deus disse que Naquela cidade Naquela única cidade Onde o povo de Israel Se devia reunir Para ser diferente E das outras nações Porque nós sabemos Que nas outras nações Onde havia politeísmo A adoração de muitos deuses Havia muitos locais De culto Este local Para o deus tal Aquele local Para o deus fulano Naquela província O local para Então havia Digamos assim Uma diversidade De locais Para o culto E Deus não quis Que o seu povo Cultuasse dessa forma Estabeleceu Aquele lugar único E então Jerusalém Representava O símbolo Da unidade nacional Muitas famílias Viviam fora Da terra de Israel Mas aquela cidade Representava a unidade nacional E quando nós Aplicamos essa verdade Para a nossa realidade Podemos dizer assim Todos nós Fazemos parte Do corpo Do Senhor Jesus Cristo Mas quando Nos reunimos Como igreja Então aquela Acaba por ser A nossa representação Local É a presença Local Do corpo De Cristo A terceira Igreja Batista Lisboa Ou a Igreja Batista De Lourdes Ou seja Em cada zona Quando a igreja Se reúne Aquela é a representação Física Invisível Do povo de Deus E isso devia ser Motivo de louvor Da parte Da nossa parte Ao nosso Deus Então diz o texto bíblico Jerusalém Que está construída Como cidade compacta Para onde Sobem As tribos Dos senhores Para onde Sobem As tribos As tribos Do Senhor Como convém A Israel Como convém Aquela nação De louvor Aquela nação Que foi separada Por Deus Para prestar culto E Jerusalém Serve Como uma cidade Unificadora E esse espírito De união De unidade E de comunhão Que deve Servir de motivação Para fazermos Tudo que estiver Ao nosso alcance Para estarmos juntos Com os nossos irmãos E nós podemos Pegar nesse Conselho Do salmista E aplicá-lo Também A nossa realidade E ele diz ainda Outra razão Que levava as pessoas A estarem lá A motivação A sua atitude Era a alegria Porque era bonito Estarem aí Mas havia uma razão Mais elevada Do que apenas A comunhão Irmãos É bom estarmos Uns com os outros No culto É bom continuarmos A nossa vida E o nosso espírito De comunhão Mas este não deve ser O nosso alvo principal Se nós nos encontramos Apenas pela alegria De estarmos juntos Então estamos A esquecermos Do alvo principal Qual é o alvo principal? O texto deixa isso claro Vejam comigo O que é que diz A parte final Do versículo 4 Para onde sobem as tribos As tribos do Senhor Como convém em Israel Para Render graças Ao nome Do Senhor Aleluia A razão Que deve Provocar A alegria Nos nossos corações Quando pensamos Em estar com os outros É sobretudo O momento De expressarmos Como povo de Deus A nossa gratidão Por tudo aquilo Que Deus fez Durante toda a semana Cada um viveu A sua vida Na sua família Nós não conhecemos Não sabemos Aquilo que aconteceu Em cada pessoa Em cada família Mas o momento Da congregação É o momento De nós partilharmos Como comunidade Do povo de Deus As bênçãos Que Deus realizou Nas nossas vidas Por isso é que nós Temos que fazer tudo Quando a situação Voltar ao normal Termos momentos De testemunho Não é? Sabermos aquilo Que Deus foi fazendo Ao longo de semana Na vida de muitos irmãos Isso acaba por Refletir também No nosso louvor Porque no fundo Deus está a atuar No nosso meio E essa era a motivação Do povo de Deus Porque ali o povo Se reunia Para render graças Ao nome do nosso Deus E ele ainda continua Dizendo o seguinte Lá estão Os tronos de justiça Os tronos Da casa de Davi Orai pela paz De Jerusalém Sejam prósperos Os que te amam Reine paz Dentro dos teus muros E prosperidade Nos teus palácios Aqui a linguagem Provavelmente É dirigida Ao palácio Do rei Ao rei Ou seja O povo Sentia alegria Porque estava Em comunhão Com os outros E chegava Aquela grande cidade Para expressarem Os seus motivos De gratidão A Deus Mas também reconheciam Que era naquela cidade Onde se encontrava O governo Israel era um país Teocrático Ou seja Eles tinham Um rei humano Mas tudo Girava em torno Da sua espiritualidade Por isso é que O próprio rei Devia ser A primeira pessoa A expressar A sua fé No verdadeiro Deus Aliás Até muito pouco tempo Era assim Em alguns reinos Até da própria Europa O rei ou a rainha Era ao mesmo tempo Um representante espiritual Ele próprio Prefigurava Ou representava A espiritualidade De uma nação E lá em Israel Era assim como nação Então havia Um desejo Também de estar Em Jerusalém Por quê? Porque eles estavam Naquela cidade Onde as grandes Decisões políticas Eram tomadas E Davi expressa Isso aqui Diz que Naquela cidade De Jerusalém Se encontram Os tronos De justiça Por isso é que Era preciso Orar pela paz De Jerusalém Por quê? Porque da paz Daquela cidade Centralizadora Símbolo da unidade Nacional Dependia A vida De todos os cidadãos De Israel Aqueles que viviam Dentro do país Como aqueles que viviam Fora do país Aquela era o lugar De representação Nacional Por isso valia a pena Se dirigir Aquela cidade Estar em conjunto Com aqueles irmãos Mas também orar Pela própria paz Da cidade de Jerusalém Continua ainda O nosso salmista Para terminar Dizendo assim Por amor Por amor Dos meus irmãos E amigos Eu peço Haja paz Em ti A ideia Que não era apenas Desejar a paz Da cidade Pela cidade Em si Mas por causa Dos irmãos E dos amigos Amados Uma das razões Que nos traz aqui É também Tentirmos E desejarmos Que haja paz Na vida Dos nossos irmãos Isso não significa Que eu só posso Desejá-lo Se eu passar Pela paz Mesmo que eu esteja A experimentar Um momento difícil O meu desejo Deve ser Que Deus abençoe As outras famílias Os meus irmãos E amigos Reparem Irmãos É isso tudo Que movia o povo Para ir até Jerusalém E se eles iam A um templo físico A um espaço físico A uma cidade Que passados poucos anos Até foi destruída Qual deve ser A nossa maior alegria Quando nós sabemos Que o verdadeiro templo São as nossas vidas Quão motivadora Devia ser O nosso espírito Qual motivador Devia ser O nosso interior Digamos assim Quando pensamos Em estar com os outros irmãos Porque sabemos Que estamos ali Com os amigos E nós desejamos Que a paz Reine no seu coração Mas também A prosperidade Atenção aqui Prosperidade Não é prosperidade material A ideia bíblica A ideia hebraica De prosperidade É tranquilidade Segurança interior Ou seja Antes de pensar Nos bens materiais Prosperidade significa Paz e tranquilidade interior E qualquer crente Verdadeiro no Senhor Jesus Cristo Quer ver Não só a paz Na vida dos outros Mas também A tranquilidade espiritual O que não significa A falta de problemas Mas o meu pedido Minha oração O meu desejo Deve ser no sentido Que Deus permita Que cada irmão meu Cada irmão minha Cada irmã minha Viva com tranquilidade espiritual Enquanto ainda enfrenta Os seus problemas pessoais Os seus problemas familiares Os seus problemas econômicos Por exemplo Os seus dilemas pessoais Que Deus permita Que ele trate Esses assuntos todos Com uma tranquilidade interior Ah, isso é bonito Isso é bom E se cada um de nós Poder desejar Isso do outro E interceder A cada um de nós Pelo outro Então nós veremos Que como resultado Essa comunhão Vai nos trazer Alegria sempre E quando nós pensarmos Num domingo Estarmos juntos Com os nossos irmãos Isso vai provocar Alegria em nós Independentemente Do clima que fizer E o salmista termina Diz Dizendo Por amor Da casa Do Senhor Nosso Deus Buscarei O teu bem Ele está a falar aqui De Jerusalém Ou seja Por amor Dos meus irmãos E por amor Da casa do Senhor Que representa A presença Do próprio Deus Eu vou fazer tudo Para que haja Paz em Jerusalém E a pergunta é Qual é a motivação Que nos traz aqui Qual é o sentimento Que nós temos Quando nos levantamos Das nossas casas Para virmos Ao momento do culto Onde a verdadeira igreja A verdadeira casa Do Senhor se reúne Amados Que aprendamos Com exceção E possamos dizer Como Davi Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Que não venhamos aqui Contrariados Mas cheguemos aqui Com alegria indizível Louvando o nosso Deus Dizer Eu vou me reunir Com os meus irmãos Para expressar A minha gratidão Pelas bênçãos Que o Senhor Derramou Durante a minha vida Durante a vida Da minha família Durante esta semana Então que esta motivação Anima os nossos corações Para enfrentarmos Os dias Vindores também Vamos terminar O nosso culto Cantando ao nosso Deus Os laços Os benditos Laços Da nossa irmandade Nós fomos unidos Pelo sangue do Cordeiro E vivemos Como uma família E devemos cultuar A Deus Nesse espírito De família Vamos ficar de pé E cantarmos este hino Tão lindo Tão antigo Mas tão novo também Com essas palavras Tão profundas Bendito os laços São Nosso fraterno amor Que nesta santa comunhão Nos unem Nos unem Ao Senhor As nossas petições Jesus atenderá Em nossas lutas As nossas aflições Jesus nos gerirá Aqui tudo é comum Cedemos e sofrer Em Cristo Porém Porém Nasceu Em toda Amém 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 De pertencermos A esta família De fé Obrigado Pela vida De cada irmão Pela vida De cada irmã Tu sabes Oh Pai Cada um Que está aqui Os problemas Que enfrenta As suas lutas As suas dificuldades Oh Pai Suplicamos A tua paz Que a tua graça Possa dominar Os nossos corações Que a tranquilidade Interior Possa ser uma realidade Em cada um de nós E em cada família Aqui presente Ou Que é representada aqui Abençoe-nos Oh Pai Santo Dá-nos uma semana De trabalho De realizações E sempre debaixo Da tua orientação E da tua proteção também Esta é a nossa oração Que fazemos Em nome de Jesus Amém Amém Irmãos Chegamos ao fim Do nosso culto E queríamos Reenfatizar Aquilo que já Tem sido enfatizado Ao longo desse tempo Para não ficarmos Muito tempo Aglomerados Ali na porta Termos grupos Ali de conversa E ficamos ali Às vezes 10, 15, 20 minutos Em grupos E isso não é muito bom Como os irmãos sabem Há tanta coisa Que ficou fechada Não é? E nós ainda Pela graça de Deus Temos essa oportunidade De estarmos reunidos Então não demos razões Para que o Estado Mude de ideias Até aqui Deus tem sido maravilhoso Não tem havido Focos assim Nas igrejas Há encontros Casuais Que trazem Dezenas De contagiados E nas igrejas Que nos acompanharam Também lá em casa E vamos ouvir O poslúdio Espírito de oração E depois então Teremos a orientação Dos irmãos E a porta De forma a sairmos Ordeiramente Obrigado 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 Obrigado